Eita! É Carlinhos do Nordeste! Ué! Tá mais laquejada! Um cavalo desprezado do patrão Meu coxo não tem razão E água para beber É lixo por causa da dor Meu pelo só tem poeira E ninguém quer saber É lixo por causa da dor Meu pelo só tem poeira E ninguém quer saber Quando era novo Era capa de revista Fui o campeão na pista Nas corridas de morão Ganhei troféu de prata e ouro Correndo azar de touro Dei medalha ao meu patrão Ganhei troféu de prata e ouro Correndo azar de touro Dei medalha ao meu patrão Depois de velha estou por trás De uma cancela Venderam a minha cela Meus arreios estão quebrados Fiquei cego e não posso dar mais carreira Nos cercado e catingueira Pra correr atrás de gato E quem serve E quem serve não posso dar mais carreira Nos cercado e catingueira Pra correr atrás de gato A velhice aumentou A minha dor O meu dono é doutor Um remédio não me deu Na hora A minha dor aumentava E eu de desgosto chorava Ele não me socorreu Na hora A minha dor aumentava E eu de desgosto chorava Ele não me socorreu Padrão, sei que agora vou morrer Eu deixo os uros Pois me comei Me rasando de beliscão Não jogue minha carcaça Num pasto, nas terras Deve meu rastro Pra secar em cima do chão Não jogue minha carcaça Num pasto, nas terras Deve meu rastro Pra secar em cima do chão Amor, vamos conversar Me falei logo a certeza Por você Por você me apaixonei Tome um gole de cerveja Vamos beber e farrar Senta aqui na minha mesa Vamos beber e farrar Senta aqui na minha mesa O seu olhar O seu olhar me laçou E laçou o meu coração Na pegada do vaqueiro No galope da paixão Vamos beber e farrar Pegar aqui na minha mão Vamos beber e farrar Vamos beber e farrar Pegar aqui na minha mão Meu esporte é vaquejada Cavalo, mulher e gado Por você me apaixonei E paixão não é pecado Alegria de vaqueiro É viver apaixonado Alegria de vaqueiro É viver apaixonado Mulher, vou escrever seu nome Na capa da minha cela Desenhar Desenhar você no cinto E no meio da minha fivela Vou gritar pro povo Ver que queimou O de amor por ela Vou gritar pro povo Ver que queimou O de amor por ela Alegria de vaqueiro Alegria de vaqueiro Ver que queimou O que queimou O queimou Eita, é Carminho do Nordeste Cuenta, taivaquejada Eita, não brilha ligeira, o cavalo com picela Ela disparou na frente, eu correndo atrás dela E quando fui pegar na ponte, eu peguei de um rabo dela Eu peguei de um rabo dela, eu peguei de um rabo dela Eita, não brilha ligeira, o cavalo com picela Eu peguei de um rabo dela, eu peguei de um rabo dela Eita, não brilha ligeira, o cavalo com picela Ela do ave berrava e eu agarrado com ela Ela me dava a cabeçada, eu me desviava dela E quando fui pegar na ponte, eu peguei de um rabo dela Eu peguei de um rabo dela, eu peguei de um rabo dela Eita, não brilha ligeira, o cavalo com picela Eu peguei de um rabo dela, eu peguei de um rabo dela Eita, não brilha ligeira, o cavalo com picela Eita, não brilha ligeira, o cavalo com picela Eu peguei de um rabo dela, eu peguei de um rabo dela Eita, não brilha ligeira, o cavalo com picela Eu peguei de um rabo dela Eita, não brilha ligeira, o cavalo com picela Eu peguei de um rabo dela Eita, não brilha ligeira, o cavalo com picela Eu peguei de um rabo dela Eita, não brilha ligeira, o cavalo com picela Eu peguei de um rabo dela Eita, não brilha ligeira, o cavalo com picela Eita, não brilha ligeira, o cavalo com picela Ô mulher sem coração, por que mandou-me embora? A dor que meu peito sente, só a caixa se consola Em Cadicina é vendida, ela não deixa eu voltar Mulher vou me embriagar e me lasca na bebida Dado um litro de cachaça, enche o copo, eu vou beber A cachaça me liberta, a mulher só me faz sofrer Chorei com a desquendida, ela não deixa eu voltar Mulher vou me embriagar e me lasca na bebida Se não fosse a cachaça, já tinha feito loucura Sozinho vou bombar, beba até cachaça pura Essa é a minha vida, ela não deixa eu voltar Mulher vou me embriagar e me lasca na bebida Cada gole peço nela, pego pra cair no chão Pense numa dor que dói, é a dor da separação Minha vida é dividida, ela não deixa eu voltar Mulher vou me embriagar e me lasca na bebida Música 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 Eu pequeno toquei pião, timbre e baladeira Foram um cavalo de pau, um rega, freio e portadeira Fui menino de argolinha, chapéu de bolo e perdeira Ganhei coféu e medalha e não perdi uma carreira Música Um arzinho, um pijas, tica branca, vermelha, amarela Um cordão, um friso, um cabelo, um papel ou minha cela Com um laço firme eu sinto no meio do morro a pifela Moleque da fazenda, menino abrindo a cancela Música O meu cavalo de pau, um currinho, um mato fechado Fui menino da porteira, bebedouro encertado Andei de carro, de boi, pelos carro de puxado Fui menino do curral e a boiê chamando o gado Música Fui menino da cocheira, cortei da pipi ração O arame, fiz minha escora, fiz de pano, meu de pão Com a ponta fiz um berrão, fiz da lista com o morão Fui tangerine, carreira e fui moleque do sertão Eita paixão sofrida Carvinho do nordeste, o pueta das raquejadas Música Eu sou mudo, surdo e cego por você Todo mundo enxerga, só você não Quando você passa nem olha pra mim Meu corpo está tremendo, o coração sangrando Meu anjo da guarda gemendo e chorando Me amouço aguçando, me deixando assim Essa paixão louca já virou cordura Tô enfeitiçado, só tenho perdura E dessa loucura, pelo teu amor Viria um transclanto e outro coração De alguém que nunca conheceu você Talvez assim não morra de paixão Meu amor Se você não quer dividir o travesseiro Me deixou menos uma vez tocar teu cheiro Engana esse coração que nem juízo tem Meu amor Mas se quiser amor pra vida inteira Meu sentimento não é brincadeira Ai quem me dera tu gostar de mim também Meu amor Se você não quer dividir o travesseiro Me deixou menos uma vez tocar teu cheiro Engana esse coração que nem juízo tem Meu amor Mas se quiser amor pra vida inteira Meu sentimento não é brincadeira Mas quem me dera tu gostar de mim também Essa paixão louca já virou cordura Tô enfeitiçado, só tenho perdura E dessa loucura, pelo teu amor Viria um transclanto e outro coração De alguém que nunca conheceu você Talvez assim não morra de paixão Meu amor Se você não quer dividir o travesseiro Me deixou menos uma vez tocar teu cheiro Engana esse coração que nem juízo tem Meu amor Meu amor Mas se quiser amor pra vida inteira Meu sentimento não é brincadeira Ai quem me dera tu gostar de mim também Meu amor Se você não quer dividir o travesseiro Me deixou menos uma vez tocar teu cheiro Engana esse coração que nem juízo tem Meu amor Mas se quiser amor pra vida inteira Meu sentimento não é brincadeira Ai quem me dera tu gostar de mim também Eita carrui do nordeste Eita carrui do nordeste Vivo sofrendo Sou mais um apaixonado Por que paixão? Mulher você desce o lambo Pense numa tentação E feitiço é qualquer homem Deixe o vaqueiro doido 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 doidão E feitiça qualquer homem desse vaqueiro doidão O pincel é a natureza, foi quem pintou o seu rosto Fez detalhe no seu corpo e assim desenhou você Seu sorriso me encanta e desencanta, mulher tu és Uma santa em meus olhos só quer te ver Seu sorriso me encanta e desencanta, mulher tu és Uma santa em meus olhos só quer te ver Mulher viaja nas arsas do pensamento, mulher a cada momento só faz rapaz não crescer O vento cedo tem peixado, sono e fome, mulher pedaço de homem que faz o homem sofrer O vento cedo tem peixado, sono e fome, mulher pedaço de homem que faz o homem sofrer Carrinho do Nordeste, puenta! Por que você brigou comigo e me mandou embora? E agora de amor e de saudade chora? Mas no seu orgulho hoje quer te ver Não sou mais seu fã no bichão, o resto nem bagaço Não vou pra caçar e cair no teu laço E ele é um volta pra você Meu beijo de amor era doce, só você provou Agora ela amarga perdeu o sabor Esqueça porque você morreu pra mim E eu tantas vezes chorei, só você não chorava Cego de amor você nem me enxergava Rio de mim no começo e hoje chora no fim Pode insistir, nem que desabra o céu e acabe com tudo Nem por um segundo eu vou querer você Pode insistir, a marca desse amor me perde tão profundo Se só restasse eu e você nesse mundo Mesmo assim não ia te querer Pode insistir, nem que desabra o céu e acabe com tudo Nem por um segundo eu vou querer você Pode insistir, a marca desse amor me perde tão profundo Se só restasse eu e você nesse mundo Mesmo assim não ia te querer Por que você brigou comigo e me mandou embora E agora de amor e de saudade chora As do seu orgulho hoje querem viver Não sou mais seu pano de chão, resto nem bagaço Não vou pra caçar e cair no teu laço E ele é um volta pra você Meus beijos de amor era doce, só você provou Adorei a marca, perdeu o sabor Esqueça porque você morreu pra mim E eu tantas vezes chorei, só você não chorava Cego de amor você nem me enxergava E o de mim no começo foi de chorar no fim Pode insistir, nem que desabra o céu e acabe com tudo Nem por um segundo eu vou querer você Pode insistir, a marca desse amor me perde tão profundo Se só restasse eu e você nesse mundo Pode insistir, nem que desabra o céu e acabe com tudo Nem por um segundo eu vou querer você Pode insistir, a marca desse amor me perde tão profundo Que só restasse eu e você nesse mundo Mesmo assim não ia te querer